Usuários da rodovia BR-158 viram um fogo, né? Flagraram lá uma máquina em chamas. Logo em seguida, esses usuários já ligaram para o Corpo de Bombeiros e a gente tem a matéria na íntegra para você. Acompanhe. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio em uma máquina que estava estacionada ao lado da BR-158, próximo ao Córrego do Pinto, sentido Três Lagoas Inocência. A máquina estava pernoitando no local onde está sendo feito reparos. Ninguém sabe explicar como o incêndio começou. Ninguém estava no local. O motorista que passava no momento e viu a máquina em chamas, ligou para o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e fez o combate do incêndio. A máquina foi completamente destruída. O incêndio ainda atingiu uma área de pastagem e precisou da intervenção dos militares. A PRF foi chamada e permaneceu no local até a chegada do proprietário. Em seguida, o mesmo foi orientado a buscar o plantão policial em uma delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e o inquérito ser aberto para investigar as causas do que teria acontecido para essa máquina pegar fogo e acabar sendo destruída. Obrigado. Obrigado.